Capítulo 51 até 55 Assim? Não. Skataj teceu runes pelo ar, antes de demitir Lose e começar de novo. Ela parecia apenas focada em suas experiências que nada poderia perturbá-la. Eu tinha explicado a ela o meu uso de Rune, meu caminho que eu estava tomando e que feitiços eu estava desenvolvendo. Foi uma experiência surreal, vendo seu engenheiro reverso meus feitiços de algumas dicas básicas, geralmente sou eu que faço isso. Eu só disse a ela meus pensamentos e o que eu já tinha criado, e ela começou a tentar replicar Lose. Ansuzem Kenais em seguida, Raido? Não, isso também não funcionária, eles diminuiriam um ao outro, a menos que. Ela rapidamente passou a mão, permitindo que um feitiço se concretize. Como você chamou de fogo de Muspelien? Ela riu, criando uma enorme torrente de chama na frente dela, queimando tudo nessa direção. Eu só podia suspirar, ela levou menos de uma hora para recriar meu feitiço. Sua vez. Skataj virou-se para mim abruptamente, mãos nos quadris, grávida. Ela queria comparar Lose? Seja como for, vamos pisar em toda a minha autoestima enquanto estamos nisso. Eu ativo meus circuitos, juntei minha energia mágica e atualizei minhas runas. Tolo? Ela zumbou, jogando uma runa na minha sequência interrompendo tudo e fazendo a energia mágica ficar selvagem e desperçar. De novo. Eu rangei meus dentes e comecei a sequência de feitiços mais uma vez, eu olhei para ela atentamente. Como o feitiço estava prestes a se concretizar, ela se moveu. Outro se desententou em minha direção, mas eu me esquivei do caminho desta vez, só para piscar como vários outros colidiram não apenas com o meu feitiço, mas meu corpo também, lançando-me de volta em uma pilha de neve. Garoto tolo. Ela franziu a testa. Você acha que eu estou apenas perturbando você porque eu acho divertido? Sim. Eu disse sem hesitação. Ela levantou uma sobrancelha como várias outras runas cercaram-na. Só provando o meu ponto de vista. Limpei a neve das minhas roupas, de pé. Sádico. Eu murmurei sob minha respiração. Bem de asterisco. Mãe, filho da puta. Eu disse, sendo golpeado na cabeça de novo, cara plantando de volta na neve. Você me lembra Setanta, uma das minhas outras alunas. Ela deu em cima de mim. Ele muitas vezes exigia que eu batia minhas lições nele. Está me deixando muito nostálgico. Isso soa sobre o certo para ele. Ele provavelmente apenas dobrou até então. Eu bufei. Ela inclinou a cabeça em confusão. Você conhece meu aluno? Certo. Ela não saberia disso. Ele foi convocado como servo devido a um ritual que algumas famílias de magos criaram, o santo graal. Eu acenei com a mão com desdém. Supostamente capaz de realizar um desejo. Que noção ridícula. Um desejos ela fez uma carranca. Como é que ele morreu? Bem, ela sabe ler nas entrelinhas. Como herói proteger alguém próximo a mim. Pelo menos, ele fez em muitas linhas mundiais. Seguro assumir que ele iria sair em uma chama de glória que também, se não fosse por ele, Rin provavelmente teria morrido em algumas iterações da guerra. Aquele garoto tolo. Ela disse calmamente, um pequeno sorriso em seu rosto. As runas ao seu redor foram descartadas, e sua pressão, voltou ao normal, sua expressão se tornando neutra. Responda a minha pergunta anterior, ou você vai voltar para a montanha. Sua atitude severa voltou. Você estava mirando partes específicas do meu feitiço. Certos links na minha frase rúnica. Talvez fossem pontos fracos, facilmente disruptíveis, ou talvez minha sentença seja falha, inchada mesmo, e você estava pegando excesso. Ela piscou para mim, um pouco de surpresa em seu rosto. Suponho que você não é tão estúpido como eu assumi pela primeira vez. Puxa, obrigado. Eu só posso esperar continuar a fazer jus ao seu louvor. Eu desafoi. Não seja sábio comigo, boio. Ela pegou sua lança, esculpindo runas no chão. Suas frases rúnicas são desnecessariamente complexas, olha. Ela gesticulou para os símbolos no chão com uma velocidade surpreendente, mas eles foram imaculadamente feitos. Eu andei ao lado dela, olhando para eles, pensando sobre as combinações. Você não gostaria de uma runa iguais aqui? Eu apontei entre algumas runas. Não. Você está simplesmente acostumado a pensar demais nas coisas. Ela balançou a cabeça. Da gás forneceria as chamas com crescimento constante, enquanto adicionar iguais aqui faria as chamas queimarem um pouco mais quentes. Mas apenas por um momento dividido e depois apagar. Vejo que sobrecarregaria o potencial do feitiço sem qualquer aumento efetivo significativo. Eu entendi de onde ela estava vindo. Sim, sim. Também este turizaz aqui, que é brilhante, eu não posso acreditar que eu não notei isso até agora. Para ver meus defeitos tão rapidamente, você realmente é um mestre de seu ofício. Não pude deixar de admitir. Turizaz tem muitos significados, um dos quais é gigante. Tem significado como os Pelin como um todo, sendo que eu era um reino que era o lar de um certo tipo de raça gigante. Tercer em conceitos mais fortes tornará o feitiço mais forte no geral, especialmente se a desordem for removida para torná-lo melhor. É bom que você entenda. Ela bufou. Você tem outros feitiços correspondentes aos nove reinos. Eles são tão ruins quanto este? Provavelmente pior. Eu admiti com um vince. Você viu meu escudo soletrar antes. Sim, isso, ela fez careta. Eu vou aconselhá-lo a consertá-lo fora da minha presença. Menos eu tenho a vontade de bater em você até mesmo para criar algo tão patético. Bem, ela não mede palavras, e não foi totalmente injusto. Anotado. Bom, ela declarou. Agora, conserte-os e lance cada um mil vezes. Você acabou de dizer mil vezes. Eu olhei para ela em descrença. Sim, mil vezes, cada um. Ela acenou com a cabeça. Se você quer que eu abra minhas pernas, pirralho, você deve ser capaz de isso no mínimo. Ela riu, indo embora. Fazer muitas suposições lá. É o que eu gostaria de dizer, mas eu sou um jovem saudável. Ela até balançou os quadris quando saiu. Cadela. Estou em conflito. Dry. Eu disse, hipnotizado pela visão. Estar do outro lado da cerca desta vez? Acho que isso coloca em perspectiva, como eridia era praticamente a situação oposta. O meu lado teimoso não quer ceder, para dar a ela satisfação. E o que o outro lado de você diz? As pernas. Sim, pensei que sim. Asterisco, asterisco, asterisco. Tudo bem, isso é o suficiente. Skata já apareceu antes mais. Quanto tempo passou, eu não sabia. Vários dias, no mínimo. Possivelmente mais de uma semana desde que comecei a lançar. Os dias começaram a se misturar em algum momento. Eu não tinha completado mil para cada feitiço ainda. Esfreguei minhas mãos, mantendo-as aquecidas. Um. É suficiente. Ela descartou minhas preocupações. Seu elenco está a um nível aceitável agora. Podemos passar para a próxima parte. Ela retirou um pergaminho, entregando-o para mim. Eu fiz algumas anotações sobre seus feitiços. Eu olhei para ele, lendo cada linha com muito cuidado. Você teorizou a forma completa dos meus nove reinos? Eu realmente não sabia o que mais chamar essa escola de feitiços. Nove reinos, nove feitiços. Ela tinha criado mais seis feitiços para mim, completa com toda a sua estrutura rúnica, e até tinha anotações sobre seus usos e pensamentos sobre sua criação. Ela usou meus pensamentos para conceituar isso, apenas à base das minhas ideias aleatórias. Não só isso, eles eram apenas sobre o que eu tinha imaginado também. Que mulher assustadora. Eu tive algum tempo livre. Ela disse indiferentemente. Foi um gesto muito bonito. Obrigado, professor. Honestamente, ver esse lado gentil dela tornou muito difícil segurar qualquer tipo de ressentimento. Mesmo sabendo que ela me chutaria mais tarde se eu dissesse ou fizesse algo que ela não gostasse. Não há necessidade disso. Ela tinha um pequeno sorriso no rosto. Eu tive um pensamento final sobre este método que você está criando. Você está perdendo um conceito muito importante para ligá-los todos juntos. Um conceito final? Ligue todos eles juntos, ó. Eu vejo onde você está indo com isso. Esfreguei meu queixo, pensando bem. E Brasil, a árvore do mundo. A base conceitual para a totalidade da cosmetologia nórica, e o que fisicamente ligava todos os reinos nessa camada da realidade. Bom, mas você vai precisar completar isso você mesmo. Eu temo que eu possa esticar o seu crescimento se eu lhe der uma resposta aqui. Ela balançou a cabeça. Já teorizei os outros feitiços antes, mas tive que considerar esse aspecto. Acho que ela não me daria uma resposta dessas. Algum tempo de mecanismo de ligação? Talvez para combinar vários feitiços juntos? Não, isso moeria sob o conceito original. A árvore do mundo liga, mas não se combina. Talvez algum tipo de amplificação, usando a árvore do mundo como base para espalhar um único feitiço a uma grande distância, ou talvez apenas para capacitar um único feitiço a um nível absurdo? Havia muitos caminhos que eu poderia tomar aqui. Muito mais testes eram necessários. Você já me ajudou muito. Eu acenei com o pergaminho. Isso me salvou muitos dias de pesquisa. Combinava com meus pensamentos iniciais também. Isso é mais ou menos o que eu teria criado quando tive tempo e me sentei. Muito bem. Ela não se debruçou mais sobre isso. Agora, balance sua espada 10 mil vezes. Eu só suspirou. Acho que estamos de volta a isso agora. Sim, professor. Eu espero forma perfeita em cada balanço. Caso contrário você vai estar começando de novo. Você trabalhou sua mente e sua magia. Agora você deve trabalhar o seu corpo. Ela disse que sem espaço para argumentos. Não que eu discordasse da avaliação dela. Termine isso e vamos lutar de novo. Eu até permitirei que você use sua magia. Outros par, hein? Honestamente, o pensamento foi emocionante, foi uma das melhores maneiras de ficar mais forte. E eu estaria mentindo se dissesse que não gosto de lutar. Só espero não me tornar um maníaco de batalha no futuro. Corri ao longo da tundra, explosões em erupção na minha esteira, ataques mágicos lançados a velocidades obscenas, e eu mal estava conseguindo me esquivar. Devagar. Um grito foi ouvido atrás de mim. Eu me abaixei por pouco para evitar que uma lança sanguinária me empalece por trás. Meu pé de trás pivotado, virando-me eu revidei, espada atacando em direção à mulher apontando para minha vida. Seu sorriso selvagem quase me fez vacilar, mas eu forcei toda a minha força no meu golpe, travando contra o eixo de sua lança. Capa relâmpago. Minha arma estalou com poder. Skatachi parecia surpreso, pulando para trás, olhando para mim enquanto ela segurava sua mão algumas vezes. Fofo. Ela estreitava os olhos, dando alguns passos em volta de mim. Eu sorri, imitando seus movimentos na outra direção enquanto nos circundamos. Meu aperto na miragem apertou, e eu me movi. Dez pássaros. Minha lâmina brilhou, lâminas de energia mágica voaram em direção à bruxa imortal. Eu a vi ajustar o aperto na lança, entregar perto da ponta, usando-a quase como uma espada. Com o movimento de corpo inteiro, ela balançou sua lança na barragem de entrada. Sua própria versão de fantasmas espada colidiu com o meu ataque. O ar crepitando com efeitos mágicos no epicentro. Nenhum de nós foi dissuadido. Nossos olhos permanecem focados apenas um no outro. Nós nos movemos ao mesmo tempo, pulando pelo ar, lança encontrando espada em nosso ponto mais alto. Uma explosão começou, soprando todos os destroços e neve no chão. Melhor. Skataj declarou alto, empurrando sua lança várias vezes em um piscar de olhos. Não fique com os pés chatos. Tecer cada movimento em seu ataque de acompanhamento, ou use seu trabalho de pé para recuar sem se abrir. A lança dela passou pela minha guarda, cortando meu ombro. Mas ela não cedeu. Ele continuou a derramar em mim. A menor abertura era outra ferida no meu corpo. E minhas roupas já estavam rasgadas neste momento. E eu estava sangrando de vários lugares. Eu disse não fique com o pé chato. Ela gritou, aumentando sua velocidade e vários entalhes e varrendo minhas pernas, para fora de baixo de mim. Eu nem tive tempo de bater no chão antes que ela pivotasse e atacasse com o pé, me mandando espiralar para a distância. O mundo ao meu redor girou, meu corpo pulando no chão antes que eu pudesse recuperar meu pé. Ela não me daria a chance de voltar para cima. Meu senso de perigo já estava me dizendo que um ataque letal estava vindo para mim novamente. Levantei minha espada por cima, a lança dela batendo como um taco, o chão rachando sob mim do golpe. Acho que uma das minhas costelas estava quebrada. Uma dor aguda permeou meu corpo do meu peito. Alguém te disse que os homens não gostam de mulheres abrasivas. Eu saio, sangue escorrendo da minha boca. O que um garoto virgem como você sabe sobre as mulheres? Ela retrucou, joelho batendo no meu peito, o lugar exato que eu estava machucando. Ela soltou a lança, agarrando meu braço, empurrando o ombro dela para dentro de mim, e me jogando no chão. Eu rolou para o lado, apenas mal esquivando-se de uma forma de lança espetando uma parte muito importante do meu corpo inferior. Golpe baixo. Eu gritei, levantando o mais rápido que pude para ganhar alguma distância. A puta assustadora. Não é como se você precisasse disso. Ela riu. Já na minha bunda, lança tacando. Foi preciso tudo o que eu tinha para desviar sua barragem de entrada, nem mesmo tendo um momento para retaliar. Eu pisei no chão, erguendo dezenas de paredes de barro entre nós, apenas bom para comprar o mais breve dos momentos. Eu rapidamente tirei um punhado de talismãs do meu anel. Eu não fiquei ocioso antes deste spar, eu preparei várias coisas de antemão. Metal enriquece água. Joguei meu primeiro talismão no ar e ouvi o olhar no rosto da minha professora. Ela não reconheceu o que eu estava fazendo. Acho que ela não leu o livro quando tinha as minhas coisas. Foda-se, eu cuspi, evitando outro ataque de lança. Ela estava me impedindo de completar o ciclo de criação? Ela provavelmente não sabia o que fazia. Mas para as intenções de treinamento, ela provavelmente não me permitiria lançá-lo sem esforço. Minha espada varreu em direção a ela por acaso, quase como se eu tivesse regredido um passo. Eu a vi franzir a testa, prestes a me chicotear, uma das poucas vezes que ela fazia uma pausa em seu ataque. Water Nurturis Wood, eu joguei o segundo para o céu, permitindo que o feitiço parcial aumentasse ainda mais. Ela estreitava os olhos para mim, percebendo que eu a tinha enganado. Eu sorri, apunhalando-a com um empurrão, ela entrou, derrubando minha espada com o eixo de sua lança, jogando a bunda dela na minha cabeça. Foi praticamente instinto neste momento sair do caminho, mas o joelho dela pegou meu queixo, me derrubando dos pés. Senti o mundo girando ao meu redor, brevemente atordoado quando minhas costas bateram no chão frio. Senti minha mão vazia, espada caída em algum lugar, não tive tempo de procurá-la, então eu estouei, e puxei Dabreaker do meu anel. Ela veio até mim com um impulso básico, mas seu corpo inteiro estava por trás disso, me punindo por ficar com os pés chatos de novo. Não tive escolha a não ser encontrar a cabeça dela. Agarrei Dabreaker com as duas mãos, e com toda a minha força eu balancei para baixo na ponta da lança dela, derrubando-o na sujeira sobre sua carga. Isso não a impediu em nada, ela seguiu o movimento, colocando sua própria força na nova direção que sua lança foi, e usou-a para o salto com vara para o ar. Redirecionando sua lança com um giro, ela girou-a para cima e balançou para baixo em cima de mim. Não tive tempo de trazer Dabreaker. Abandonei-o em favor de convocar o equipamento impulsionado para usar como escudo. Minhas pernas estremeceram sob o peso do golpe, ela claramente colocou mais nele do que o normal. Eu render meus dentes em aborrecimento, eu não queria usar o equipamento impulsionado neste spar. Eu planejei treinar com ele mais tarde, mas por enquanto eu só queria continuar melhorando a mim mesmo. O de Fidespire, as palavras foram forçadamente empurradas para fora, meu talismã jogado para o lado, enquanto voava para o ar junto com os outros. Lentamente realizando o feitiço, bem no ar, peça por peça. Vários outros talismãs entram na minha mão, diferente dos elementares usados para forjar o feitiço, eu o segurei entre os dedos e empurrei em direção às kataches. Ela parecia sentir o perigo, removendo uma mão de sua lança, ela snaked sua mão em torno da minha própria, empurrando o meu ataque para fora do caminho. Era a abertura que eu precisava para sua própria lança de cima de mim. Segurei meu gauntla como um escudo, e minha outra mão para agir como uma espada. Na verdade, isso é exatamente o que esses talismãs estavam fazendo. Eles se tornaram melhorados em um grau sobrenatural, mais nítido do que a maioria do aço. Normalmente queria ser jogado, mas eu precisava de uma arma improvisada ou do momento. E Ascalon era um dos meus trunfos finais, eu não queria revelá-lo ainda. Mesmo que ela soubesse que a lâmina em si existia, ela me empurrou, um impulso rápido em direção à minha cabeça, eu desviei com a minha luva, seguindo com um golpe da minha outra mão. A professora só deu um passo para trás, permitindo que passassem por ela menos de uma polegada, ela girou em seu calcanhar, balançando sua lança em um grande arco em direção ao lado oposto da minha luva. Não foi surpresa a rapidez com que ela notou minhas aberturas. Decidi fazer algo estúpido, empurrei em direção ao corpo dela, optando por permitir que ela caísse. Ela olhou para mim sem nenhuma pequena quantidade de surpresa em seu rosto, retardando-se e transformando em um sorriso. Senti algo no meu braço, rachado, quando meus talismãs foram parados um pouco longe de seu peito, uma única runa bloqueando-os quando eles começaram a rasgar e cair no chão. Sem dúvida meu braço estava, no mínimo, fraturado. Boa tentativa, ela sorriu, balançando a perna em direção à minha cabeça. Segurei minha mão, forçando outra parede de terra e romper do chão, atingindo o fundo da perna dela, desequilibrando o ar. Fogo seca a terra, eu joguei outro talismã. Como o último entrou na minha mão. E finalmente, Arf Refines Metal, o último dos talismãs disparou no ar. Finalizando a sequência do feitiço, um fenômeno visual aparece no céu. Skataj parou facilmente se recuperando da minha interrupção do ritmo, curiosamente olhando para cima, e depois voltou para mim. Confusão escrita em todo o rosto dela. Você lançou corretamente? Com o último sorriso, eu convoquei todas as runas em volta da minha mão, empurrando meu braço para o céu. Acho que finalmente tive uma reação séria com ela. Pela primeira vez eu pude dizer que ela sentiu uma sensação de perigo. Ela não me atacou. Tudo que a vi fazer foi apertar a mão dela e convocar suas próprias runas. Não há tempo para pensar nisso. Os dois feitiços harmonizados, os talismãs representando o ciclo de criação oriental, reforçando meu feitiço rústico a um grau obsceno. Houve uma ressonância, conceitos semelhantes entre o ciclo de criação e a aplicação dos meus nove reinos. Tanto a base de sua cosmetologia, as origens da forma de vida onde se originaram. A primeira vez que eu estava lançando este feitiço em combate. Luz de Alfeim, as nuvens se separaram, um enorme pilar de luz caiu na área, envolvendo-me completamente e tudo à distância visível. Eu estava bem, era um feitiço que tinha como alvo todos aqueles que eu considerava inimigos. Tome isso, sua bruxa velha. Eu finalmente ri, como os últimos vestígios do meu feitiço finalmente desapareceu, e o reino voltar ao crepúsculo eterno. Minha risada parou abruptamente quando vi Skataj, parado ali completamente leso, um escudo ao seu redor. Runas primordiais. Ela se defendeu do meu ataque usando fordas primordiais. Acho que devo aceitar isso como um elogio. Ela não respondeu, a clara insatisfação do meu comentário escrito no rosto dela. Seu feitiço desapareceu, e ela agarrou sua lança, cambaleando o braço para trás, ela jogou com toda sua força para mim. O chão se despedaçava com a força da lança navegando pelo ar, deixando um rastro de energia mágica e sede de sangue em sua esteira. Não foi difícil desviar, mas caí de instinto, deixando-a passar inofensivamente por mim. Uma bruxa velha sou eu? Ela deu um passo à frente. Curioso para saber porque você tem olhado para esta velha bruxa, traseiro, todo esse tempo então. Ela se movia extremamente rápido, eu não tinha tempo nem para me levantar. O pé dela estava firmemente no meu peito, empurrando-me mais para o chão. Esses feitiços de papel precisam de trabalho, são muito lentos, mas tem potencial. Sim, eu preciso praticá-los um pouco mais, tecer-los no meu estilo de combate. Qualquer última palavra. Ela me olhou, colocando um pouco mais de pressão no meu peito, minhas costelas estremecendo. Não consegui me impedir de chiar. Eu acho, que você está despertando algo em mim. Você escolheu mal, ela desafoi. Espere. Eu gritei. Ela fez uma pausa por um momento, olhando para mim. Só para constar, eu estava olhando para suas pernas. Eu sorri inocentemente. A morte é então. Ela ergueu a mão, e sua lança demoníaca saiu de onde tinha sido lançada, cruzando o ar e voltou para sua mão. Que diabo? Como você fez isso? Ela me libertou, pisando para o lado. Fazer o quê? Ela não parecia entender. Convoque sua lança de volta sim, para controlá-la tão bem através da telecinese. Eu lancei um feitiço de cura, segurando-o sobre meu peito. Não foi telecinese, embora eu suponho que tem semelhanças. É um aspecto de refinamento de armas. Ela começou, girando sua lança, antes de esfaqueá-la no chão. Esta é uma avenida que lhe interessa? Ela perguntou, claramente no modo professor novamente, em vez de chutar minha bunda. Bem, sim, mas eu estava falando especificamente sobre como você poderia controlá-la assim. Você pode fazer mais do que isso? Dizer movê-lo com sua vontade no ar? Se eu exercer muito esforço, eu posso movê-lo, mas para uma técnica de combate, é falta. Ela franziu a testa, sem saber onde eu estava indo com isso. Por favor, me ensine isso. Acho que é exatamente o que eu estava procurando. Não era assim que eu esperava que esta sessão de poupança terminasse, lutando quase sem parar por quase dois dias. Mas isso pode ser exatamente o que eu estava procurando para ajudar a superar minhas habilidades marciais e mágicas, para permitir que eles coexistissem no mesmo estilo de combate. Este é o problema. Eu gesticusei com a minha mão, uma espada voou do chão em minha direção, eu peguei com facilidade, mas seu movimento era muito estático, impassível. Eu fiz o equivalente a embrulhar um laço invisível em torno dele, e puxou-o em minha direção. Skataj bateu o dedo contra o queixo, agachado e cutucando outra espada que eu tinha esfaqueado no chão. Faça de novo. Eu dei de ombros, joguei a espada no chão a uma distância, e puxei-a para mim novamente com telecinese. Enrole-o em sua energia mágica e mantenham flutuando na sua frente. Ela disse, de pé e andando ao meu lado. Eu fiz o que ela disse, permitindo que Mirage flutuasse na minha frente, como minha energia mágica enrolada em torno dele, como um cobertor. Claramente, o movimento não é o problema, pelo menos uma dimensão. Usei-a no passado, joguei uma das minhas espadas e guiei-a com telecinese e tal, mas nunca para manobras além das linhas retas. Ela olhou para ele por um momento, murmurando algo sob sua respiração, em seguida, deu-lhe um movimento. A espada voou para fora do meu controle e pousou no chão. Conceitualmente, pode ser diferente devido às armas usadas. Uma lança deve ser lançada, então pode ser mais aberta a manipulação desta maneira. Comecei a pensar em voz alta. Não deveria ser impossível. Ouvi histórias de coisas semelhantes no leste, espadachim que podiam controlar suas espadas com suas vontades em uma era distante. Sim, o taoísmo e os tipos eram muito populares na era distante. Havia muitas histórias dessas pessoas usando espadas de algumas maneiras mágicas. Comecei a andar, dando outra olhada na minha espada pairando, e andei para frente e para trás. Fiz questão de não perder o foco e manter a arma suspensa, agora que é a boa. Asterisco os marca asterisco. Filho da puta, eu agarrei o lado da minha cabeça, caindo no chão. Que diabos! Skatash ficou em cima de mim, olhando para baixo, franzindo a testa. Seu ritmo estava me distraindo. Seus lábios enrolados. Acho que podemos descartar algum tipo de limitação mental. Eu soltei um fôlego, acalmando-me. Suponho que ela estava testando para ver se eu faria algo subconscientemente com a espada para bloquear seu ataque. Ou talvez ela só gostasse de me bater, ambas são explicações plausíveis. Ela me ignorou, voltando para a espada pairando, agachada, e olhando para ela atentamente. Eu poderia dizer que ela estava claramente focada, possivelmente pensando em soluções. Eu sorri levemente, com toda a força que pude reunir, bati a espada pairando no chão, chutando toda a neve ao seu redor. Skatash lentamente levantou-se, limpando a neve de seu rosto. Se você queria sangrar um pouco mais, você simplesmente tinha que perguntar. Sua voz era mesmo, o que só acrescentou ainda mais presença às suas palavras. Vamos ver de quem está sangrando depois disso. Peguei minha espada levantando a, definitivamente sou eu, mas me recusa a recuar. Limpei um pouco de sangue seco da minha testa da luta anterior, quando a realização repentina me atingiu. Acho que Skatash notou algo também porque ela parecia menos sanguinária, e olhou mais curioso para o líquido manchado vermelho na minha mão. Sangue. Ela disse. Sangue. Eu acenei com a cabeça. Seu sopro de conhecimento era realmente impressionante, ela poderia chegar à mesma conclusão tão rapidamente como eu. Sangue a resposta. Eu fiz algo com minha primeira espada um tempo atrás, eu a encharquei no meu sangue para torná-lo um catalisador melhor. Mas isso não será suficiente, se fosse apenas uma questão de sangue, tal técnica estaria mais prontamente disponível. Ela balançou a cabeça. Você deve criar um vínculo mais forte com as armas que deseja utilizar. Eu poderia realizar tais ações, porque eu pessoalmente forjei essas lanças depois de matar a besta de onde eles se originaram. Não é uma opção para mim. Eu franzi a testa ligeiramente. De jeito nenhum eu ia tentar reforge mirage, e duvido que Davraker poderia mesmo ser reforged, muito menos Ascalon, um nobre fantasma. Dei uma olhada dentro do meu anel, mentalmente olhando tudo e certas ideias começaram a se formar. Eu tenho um pensamento. Eu afirmei, retirando alguns livros. Skatash pisou levando-os na mão, e começou a virar as páginas rapidamente o suficiente. Eu a vi fazer algo com uma runa, aparentemente para que ela pudesse ler a linguagem dos textos. Este é o feitiço que você usou anteriormente. Ela afirmou continuando a leitura. Eu vejo. O manto de iluminação era o livro de feitiços que ela segurava. Para imbuir minha arma com raios, um feitiço muito básico na superfície, mas tinha uma quantidade surpreendente de profundidade. Basicamente, o encantamento temporário, a única questão é usar meu sangue em vez de relâmpago e torná-lo mais permanente. Meus métodos de refinação, você deseja aprendê-los? Ela olhou para mim, esperando uma resposta. Eu. Quero saber tudo o que você está disposto a ensinar. Eu respondi honestamente. Ela sorriu. Era um sorriso muito genuíno e bonito, desprovido de qualquer sentimento rancoroso que ela tinha momentos antes. Vou te mostrar como forjei minhas lanças então. Asterisco, asterisco, asterisco. Design interessante. Skataj olhou para minha mesa encantadora. Ela me deu um resumo sobre como foi seu processo de forjar, suas adições ao longo dos anos e outras coisas que ela mexeu no passado. Não sei quanto tempo tinha passado, mas de alguma forma migramos de volta para o castelo, em um de seus depósitos ela guardava muitos materiais e outros objetos. Pegando os conceitos usados em capa relâmpago, substituindo o relâmpago pelo meu sangue, e usando a mesa encantadora para fazer o efeito Vara. Mirage sentou-se sobre a mesa, era o mais fácil de fazer primeiro, para refinar a arma, adicionar o meu toque, sobre ela para que fosse mais suscetível ao meu controle. Esta não era de forma alguma minha área de especialização, na verdade minha experiência poderia ser resumida como Dublin, ao longo de ambas as minhas vidas. Luzes encheram a sala, minha mesa encantadora iluminou cada runa, e minha espada estava bebendo na multidão de cores. Meu sangue escoou para as ranhuras da mesa, derramando a lâmina enquanto bebia quase todo o excesso. Mas não tomou conta, a energia mágica se reuniu e tremulava, o encantador falhou. Você sabe o que você fez de errado? Ela perguntou, olhando por cima do meu ombro. Isso não era algo em que eu estava especializado, até meu conhecimento geral estava faltando, francamente ela era especialista aqui. Eu tenho algumas ideias. Bom, tente de novo. Ela afirmou, não dando nenhum conselho, mas me levando a continuar. Eu acenei com a cabeça, focando novamente no meu encantador. Corri um dedo ao longo do apartamento da minha espada, pensando em como proceder. É apenas uma questão de muito sangue, ou talvez não o suficiente. Eu me cortei voluntariamente, permitindo que o sangue escorresse em uma tigela de madeira, enchendo-o no meio do caminho. Desta vez, eu tentaria menos sangue, menos energia mágica e faria isso lentamente. Meu encantador começou, mas eu podia sentir os efeitos não tomando conta quase imediatamente, diferente de antes de onde tudo meio que soprou para fora. Isso simplesmente nem sequer começaria. Fracasso. Eu disse, descartando tudo. E se eu mudasse na minha inscrição? Em vez de tentar lançar o feitiço sobre a espada, e assim, torná-lo um encantamento permanente, porque eu não tento encantá-lo com meu sangue, e em seguida lançando o feitiço. Fracasso. Talvez outra sequência errada de aplicações? Vamos tentar lançar o feitiço original, e tentar mudá-lo durante o processo de encantamento. Fracasso. 1. Vamos ajustar algumas coisas e tentar essa sequência novamente. Eu senti como se o processo fez algo diferente, e quero vê-lo novamente. Fracasso. Estúpido. Apenas prolongou a interrupção entre a energia mágica e os materiais. Mas agora eu sei o linear para trabalhar. Fracasso. Que tal usar alguns materiais auxiliares? Pedras da alma, talvez? Fracasso. Talvez seja uma questão de energia mágica suficiente, depois de encontrar a razão correta de sangue? O que poderia dar errado com inundações em mais? Fracasso. E se eu? Fracasso. Que tal? Fracasso. Talvez? Fracasso. Há quanto tempo eu estava nisso? O tempo parecia perder sentido neste reino, e era difícil acompanhar. Especialmente com o quão focado eu estava. Perdi a noção de quantas vezes tentei esse encantamento, para refinar esta espada para que ela obedecesse aos meus comandos. Senti o cabelo tocando meu rosto enquanto o escatar se inclinava sobre meu ombro, perto o suficiente para que eu pudesse ouvi-la respirar, quando ela começou a me dirigir. Aqui. Disse ela calmamente. Você está perdendo grande parte do processo por vazamento mágico. O encantamento normal desta mesa não sofreria esse problema. Mas você está combinando a aplicação de um feitiço, modificando-o com seu sangue, e anexando-o à força à sua arma. Ela gentilmente desenhou um rune sobre a minha espada, vendo-a pulsar tão ligeiramente que eu podia vê-la tendo um efeito na minha arma. Muitas vezes olhamos para soluções mais simples. Ela se retirou, de pé para o lado, dando-me um sorriso encorajador. Eu segurei um suspiro, percebendo o que eu estava fazendo de errado neste momento. Eu não queria me distrair, então me concentrei na minha mesa, independentemente de quantas vezes eu falhei. Por alguma razão eu estava me sentindo bastante confiante agora. Quanto sangue eu derramei para este pequeno projeto neste momento? Mais uma vez, derramei meu sangue sobre minha espada, permitindo que ela bebesse pelo encantamento. Desta vez, porém, minha energia mágica girou em torno da espada em vez de apenas trazer, aplicado, como se estivesse enchendo cada canto e fenda. Eu podia ver a diferença imediata no que estava acontecendo. Parecia óbvio em retrospectiva, mas eu simplesmente não pensei nisso durante este tempo. Não havia som estrondoso para aplaudir meu sucesso, mas como tudo finalizava minha espada apenas pulsava ligeiramente, tendo no encantamento. Levantei-me, quase não ousei tocar a minha espada. Momento da verdade? Eu entrei em contato com minha telecinese, era apenas uma ponte de intenção. Uma vez que eu me conectei à minha espada, o feitiço não era necessário. O encantamento fez a maior parte do trabalho que eu precisava para ativá-lo. Minha espada levantou do chão, e eu gesticudo com a minha mão para que voasse para cima e para baixo, e eu girava minha mão em um círculo, apenas para assistir com espanto enquanto a espada seguia meus comandos. Bem feito. Skataz se aproximou de mim. Não pude deixar de me virar e enrolar minhas mãos em volta dela em um abraço. Eu fiz isso. Foi só quando ouvi uma risada suave no meu ouvido que percebi o que estava fazendo, rapidamente me separando dela. Suave, Will suave. Esqueci-me por um momento. Nem sei quanto tempo eu estava nisso e então estava acabado, e vou ignorar o cheiro dela. Quando foi a última vez que consegui algo depois de trabalhar nisso tão diligentemente? Foi uma sensação emocionante. Skataz olhou para mim, um sorriso divertido em seu rosto. Bom, agora que nosso último sparring foi interrompido, nós fazemos as últimas com outra. Alguns dias? Caramba, não admira que minhas costas se sentissem duras. Bem, eu realmente quero testar isso. E eu nunca sou contra lutar com alguém mais forte do que eu, caso e ponto, Artoria e Sasaki Kogiro. Vamos esperar que você possa manter essa confiança. Ela sorriu, porque você não terá permissão para tocar em suas armas por toda parte. Arrependimentos? Muito. Tudo bem, você vai precisar da desvantagem. Na dúvida, dobre para baixo. Um sorriso cruel emergiu em seu rosto, um que prometia um pouco de dor. Meu pequeno aluno, todo crescido, para cima. Acho que não vou precisar mais segurar. Ela se virou, virando o cabelo para trás e saindo pela porta. Você fudeu tudo. Posso ter estragado tudo. Eu olhei para o meu professor. O ambiente ao nosso redor foi completamente destruído. Crateras sujaram o chão, qualquer tipo de folhagem foi devastada, e nada mais do que sucatas. Havia lugares carbonizados de chamas intensas, outros lugares onde o gelo tinha explodido em espinhos perigosos. Minhas roupas estavam esfarrapadas, minha respiração era desigual, e suor misturado com sangue enquanto escorria pelo meu rosto. Uma luz branca emitida da minha mão, segurando-a até o meu rosto para curar meu olho inchado para que eu pudesse ver melhor. Skataj caminhou em minha direção, cada passo do mesmo comprimento, quase como um predador que finalmente encurralou sua presa. Apesar da falta de natureza de seus movimentos, não havia absolutamente nenhuma abertura para eu explorar. Esta mulher não tinha ido com tudo, mas certamente não estava indo fácil para mim também. Meu corpo doía, e doía em todos os lugares. Sem mencionar que ele me esfaqueou várias vezes sem remorso. Arrependa-se de fazê-la ir tão difícil? Ouvi meu parceiro perguntar. Meus lábios se enrolaram, mesmo com minha respiração pesada, eu não podia deixar de sorrir. Nunca? Bem dito. Dra espelhava meus sentimentos. Isso é tudo que você tem. Gritei à distância para sua figura ameaçadora. Minha espada lentamente circulou ao meu redor, nunca tocando o chão. O Ascalon. Miragem. Davrei a quer. Eu confiava muito neles antes, mas agora, eu senti como se eu fosse o único no controle. Minha conexão com eles me deu uma certa confiança. Eu estabilhei minhas pernas, elas estavam um pouco trêmulas, mas eu tinha o suficiente em mim para continuar. Relâmpago dançou em minhas mãos, talvez um dos meus elementos favoritos, um que é o padrão para muito facilmente. Gesticusei com a mão, e as minhas três espadas dispararam como meteoros, uma de cima, e duas de lado. Quanta tentativa e erro foi preciso para chegar até aqui? O professor literalmente bateu as técnicas em mim, enquanto continuamos a lutar até atingir um nível satisfatório, segundo ela. Bem, apunhalou as técnicas em mim, principalmente. Ela os desviou com facilidade, mesmo quando sua trajetória foi interrompida, e suas formas voando de todas as formas. Apenas teve um pensamento para agarrá-los novamente, trazendo-os de volta para mim, com raios voando em direção ao seu rosto. Skataj se inclinou, ignorando meus feitiços enquanto eles inofensivamente passavam por aqui, e ela invadiu uma corrida que deslocou toda a neve ao seu redor. E uma onda de choque apareceu onde ela tinha sido anteriormente. Tão rápido, e isso nem foi o mais rápido dela. A lança dela estava na frente dos meus olhos, eu me esquivei por pouco, a lança dela cortando o lado da minha cabeça, o sangue fluindo através da linha fina se abriu. Eu me movi em direção a ela, nossos rostos apenas um suspiro à parte, minha mão movendo-se para cima para pegar sua lança. Ela rapidamente atirou o joelho em direção ao meu peito, apenas para ela recuar enquanto Ascalon disparava pelo lado, pronto para espetar a perna se continuasse o ataque. Ela foi rápida em ajustar seu pé, permitindo que ele passasse entre nós, apenas os tecidos em sua roupa, para obter o mínimo cortado em sua passagem. Skataz estreitava os olhos dela, lançando uma runa com tanta velocidade que eu mal notei, tomando a iniciativa de sacudi-lo em direção ao Davriakir, antes que eu pudesse acompanhar o meu ataque. O feitiço colidiu com minha espada, envolvendo-a em energia mágica, e forçando-a a cair no chão. Eu podia sentir minha conexão com ele ainda, mas todo o meu esforço para chamá-lo foram recebidos com resistência insana. Foi um aumento gravitacional? Eu não tinha experiência em lidar com tal coisa, não algo que eu pudesse desvendar no momento de aviso nesta situação. Definitivamente algo que eu vou precisar estar consciente no futuro. Capa relâmpago. Eu sorri para ela enquanto minha mão segurando sua lança explodiu em um raio mágico. Eu a vi rangendo os dentes, recusando-se a soltar a lança, e usei todos os feitiços de fortalecimento que eu sabia para mantê-la presa. Ela cavou os pés no chão, e seu punho livre foi direto para o meu rosto. Eu peguei com a palma da mão. A força me fez quase estremecer, e eu senti minha mão ficando dormente no contato inicialmente. Com um pensamento, minha espada final voou em direção à parte de trás de sua cabeça. Eu não esperava que tal ataque funcionasse em uma mulher cujo instinto e habilidade foram aperfeiçoados ao longo de milhares de anos. Então não me surpreendeu quando ela moveu ligeiramente a cabeça para o lado, deixando passar sem sequer quebrar contato visual. Mas ela deve ter notado algo errado quando eu sorri, soltando o punho, e agarrando o punho antes que pudesse voar completamente. Então eu cortei para ela, redirecionando todo o impulso. Suas pupilas dilataram tão ligeiramente, seu ataque recuou, e uma runa apareceu em sua palma aberta enquanto ela a usava para bloquear minha espada. Uma runa primordial. A segunda vez que a forcei a usá-las tão descaradamente. Não foi realizado em grande capacidade. Apenas usado para se defender absolutamente contra meu ataque singular. Eu só poderia especular sobre os usos e requisitos, para ela lançar um feitiço tão poderoso. Eu estava atualmente trabalhando na teoria de que eles tiveram um trabalho pesado para produzir. Era isso. Eu soltei a lança dela. Ela notou imediatamente, movendo sua perna ágil para cima para provavelmente me interceptar e interromper meu próprio ataque. Exceto. Asterisco Splat Asterisco. Ela parou. Eu parei. Acho que ela teve um momento para reiniciar, tentando perceber o que acabou de acontecer. Metade do rosto dela estava agora coberto de neve. Você acabou de. Ela finalmente disse. Eu acho que conta como um sucesso sólido. Eu ri. Eu tinha conjurado uma bola de neve na minha mão aberta e joguei-a em seu rosto naquela pequena abertura. Ela, que estava espalhando sua consciência em um grau obsceno para notar qualquer ataque vindo para ela. Lâminas letais caindo sobre ela, ataques mágicos que destruiriam a terra vinda de ângulos que ela não podia perceber. E eu simplesmente joguei uma bola de neve no meio de tudo isso, não se pergunta por que ela estava confusa. Um sucesso, é um sucesso. Sem perigo para ela sem intenção de matar. Eu duvidei que ele iria mesmo registrar em seu radar no meio de um spar. Você. Ela estendeu a mão, e agarrou minhas bochechas. Seu pirralho atrevido, ela puxou. Minhas pernas finalmente cederam quando caí no chão puxando-a comigo. Ela fez. Um som que eu só podia descrever como bonito. Eu podia sentir a respiração dela na minha bochecha. O nariz dela quase tocando o meu. Você fez um grande progresso. Ela disse calmamente, olhos não deixando o meu. Foi um elogio honesto. Um que eu não poderia deixar de ter orgulho em suas palavras. Parecia difícil avaliar o quanto eu me tornei mais forte, quando ela continuou a ficar em um ritmo que estava acima do meu, independentemente do que eu fizesse. Só foi mostrar o monstro que essa mulher era. Você pode sair de mim agora. Eu respondi, virando os olhos. Eu definitivamente não estava corando. Um. E se eu não quiser me mudar? Eu não posso sentir minha parte inferior do corpo. Eu disse rapidamente. Não se preocupe. Não há muito o que sentir aqui embaixo. Ela mexeu a bunda sobre a minha virilha para mais efeito. Oxi. Dryshime dentro. Compartilhando meus sentimentos. O que é mais nítido? A lança ou a língua? Lábios catazenrolado em um sorriso. Rizos escapou de seus lábios. Você ousa provocar seu professor, hein? Ela cutucou minha bochecha. Uma bola de neve? Eu deveria bater o seu rabo para isso. Bem, reviravolta é jogo limpo, eu suponho. Por outro lado. Peguei dois punhados de neve e os fumei contra o rosto dela. Pirralho. Ela mexeu na minha testa. Um pequeno sorriso no rosto. Diversão clara em seus olhos. Tudo bem. Tudo bem. Permitirei um momento de descanso devido ao seu progresso. Vamos nos reunir novamente no dia seguinte. Ela lentamente começou a sentar-se. Mas eu puxei-a de volta para baixo. Ela se pegou. As mãos cavando na neve para se apoiar em cima de mim. E se eu não quiser que você vá? Eu levantei uma sobrancelha. Você joga um jogo perigoso, boio? Seu tom sem sua indiferença habitual. Havia algo mais misturado. Seu rosto não estava tão endurecido, talvez até mesmo possuindo um pouco de saudade. Mas ela também estava hesitante. Eu me lembro de você começando este jogo. Ela se esquivou primeiro, lentamente puxando-se para cima, e eu não impedi-la desta vez. Vamos acabar com isso aqui. Ela levantou-se, limpando a neve de seu corpo. Leve o resto do dia para si mesmo. Ela disse calmamente, antes de ir embora. Jeze, o que estou fazendo? Sentei-me, olhando para o meu ambiente vazio. Eu lancei outro feitiço de cura, pairando sobre mim mesmo, sentindo a sensação quente fluir através do meu corpo. Ó deuses que se sente incrível, eu não percebi o quanto eu estava me forçando no final lá. Suas sessões de sparring de dias são brutais. Fiz algo errado, dry? Deixei meu corpo cair de volta na neve, olhando para o céu nublado. Eu não acho que há qualquer certo ou errado lá, apenas escolhas a serem feitas. Por que eu me sinto tão em conflito, então? Eu suspirou, sem saber como lidar com esta situação. Seja como for, vamos bater em alguns mortos-vivos, podemos aproveitar a oportunidade para treinar novamente. O tempo que eu poderia fugir para treinar com o equipamento impulsionado não foi muito. Não que eu estivesse mantendo em segredo, mas não era algo que ela pudesse ajudar muito, então nunca nos concentramos muito nisso. Tudo bem. Eu posso sentir isso, estamos chegando perto. Talvez possamos dar esses passos de um a dois passos necessários, para chegar ao balance breaker hoje. E eu posso me concentrar em apenas bater em coisas de mortos-vivos em vez de me preocupar, com outras bobagens por enquanto. Olha, e se mudarmos o design? Você quer alcançar uma subespécie para o correio de escala? Nem mesmo tendo conseguido o balance breaker por um mês, você já está querendo algo diferente? Eu me empurrei para cima do chão, braço tremendo como era a única coisa que me impedia de cair no meu rosto. Eu soprou na frente do meu rosto para limpar alguns fios de cabelo dos meus olhos enquanto meu braço se curvava e meu nariz mal tocava no chão, só para me empurrar para cima novamente. Não é uma subespécie, eu gosto de como o skeio meio original funciona, eu quero mudar sua aparência, cosmético. Eu respirei, continuando minhas flexões. Uma subespécie, era uma descrição e engrenagens sagradas. Essencialmente eles podem mudar com base nas necessidades e desejos de seus usuários, tornando-se algo único para aquele soldador atual, assim chamado de subespécie. Por exemplo, se o e-mails caiu de dry, seu desjuntor de equilíbrio, evoluiu para crescer múltiplos braços para me permitir empunhar todas as minhas espadas. Que seria uma subespécie de seu desjuntor de equilíbrio então? Seria uma adição ou alteração específica para mim e em todos os seus soldadores? Meus olhos olharam para dry, ou melhor, o gaunto é sentado em uma mesa com os katage enquanto ela chutava os pés para cima, e estava lendo um dos livros de feitiços que eu trouxe comigo. A das artes de homiogi, ela estava curiosa sobre aquela escola particular de magos e queria entendê-la melhor. Ela provavelmente compartilha pensamentos semelhantes comigo a este respeito. Novas informações são sempre interessantes. Na verdade, pedi-lhe para levar o dry para fora, queria ver o processo pelo qual ela fez isso. E dry gostava de estar fora, e sobre as vezes também, realmente ser capaz de ter conversas com outras pessoas, ou apenas katage. Não me machucou nenhum. E por que não fazer meu parceiro feliz quando posso? O que te faz pensar que eu posso fazer isso? A joia na luva acendeu-se como suas palavras ecoaram para fora. Você me disse que algumas restrições foram soltas, eu só estou tomando um tiro no escuro aqui. Não é o fim do mundo se isso não funcionar. Mas pode muito bem ver que opções eu tenho. Esse design é icônico, todo mundo sabe que pertence a mim. Bem, isso não é uma negação. Eu não estou desessemarando seu olhar, eu só estou dizendo. Não é o ideal para mim, é muito, volumoso. Você está me chamando de gorda? Sim, eu disse sem hesitação, incapaz de me impedir de sorrir. Mais peso. Mais peso? Skataz olhou para cima de seu livro. Mais peso. Ele confirmou. Skataz acenou com a cabeça, pegando uma pedra grande sentada ao lado de sua cadeira, e jogaram na sobra que já pesava nas minhas costas. Dick. Eu gritei como o peso quase me fez entrar em colapso. Eu estava prestes a trazer minha outra mão para baixo para me pegar, mas... Ou mantenha uma mão fora do chão, ou você pode perder uma permanentemente. Skataz nem olhou para cima, virando outra página. Sim, senhora. Oh, pegue a direita dele, essa é a que ele usa para... Cale-se seu dragão gordo. Eu rapidamente o cortei. Eu te desafio. Meninos. Skataz interrompeu nem mesmo levantando a voz. Tudo bem. Eu me acalmei. Mas sério, não é bom se eu vou estar empunhando uma espada. O que há de errado com ele? Você fez bem contra aquele dragão antes. Por favor, eu poderia ter batido com uma concha, e os resultados teriam sido os mesmos. Eu revivi meus olhos. Foi projetado para um brigão. Quanto seus soldadores eram artistas marciais adequados ou fizeram mais do que apenas socar as coisas com mais força? Eu odeio que você tenha razão. Ele admitiu. Sim, a grande maioria de seus soldadores anteriores se juntou ao clube de vamos socar as coisas o mais forte possível. Não foi particularmente culpa deles. O Boasted Gear emprestou-se para esse desenvolvimento desde o primeiro dia. Somando-se ao fato de que quase todos os seus soldadores anteriores começaram como humanos mundanos, eles realmente não tinham outras opções no início. Engrenagens sagradas geralmente despertam sob grande estresse. Poucos mundanos vão ter tempo para aprender algo, como artes marciais ou esgrimas se suas vidas estão sendo ameaçadas assim. O caminho mais rápido para o poder, era o caminho para a maioria. Olha, eu não estou tentando remover o seu estilo, ele ainda vai ser semelhante, apenas menos volumoso e mais, armoriche. Para ser mais como armadura real e não como um Gundam. Como os espinhos nos cotovelos. Eles limitam minha amplitude total de movimento e interferem com a minha espada. Você já ouviu falar de elegância na simplicidade? Não me faça mal, eu realmente gosto de como o balance breaker parece, mas não é prático para mim. Transformá-lo em algo parecido com armadura é o melhor curso de ação. Eu já tenho alguns pensamentos na minha cabeça sobre como fazer isso. Tudo bem, eu vou considerar suas palavras, desenhar alguns esboços e talvez eu mude o design. Dry resmungou. Tenho certeza que podemos encontrar algo que você goste e vai trabalhar bem com minhas habilidades. O que você está fazendo? Skatachi perguntou. Acabou de passar de 1300. Eu respondi, me empurrando para cima. Você deveria fazer 1000. Ela apenas olhou para cima, piscando. Eu sacudi as pedras de mim com um baque, alto e levantei-me. Meus braços estavam doloridos e eu movi os ao redor para obter a rigidez para fora. Me? Eu dei de ombros. Ela só balançou a cabeça com um pequeno sorriso no rosto. Bem, isso é um bom aquecimento, eu suponho. Ela estendeu a mão, e sua lança voou em direção à sua palma aberta. Prepare-se. Eu sorri, deixando minhas espadas voarem para fora. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu me inclinei para trás, desfrutando da sensação de água quente lavando todo o meu corpo. A sensação de meus hematomas sendo subsumidos sob o calor, era algo que eu não conseguia descrever. Havia uma fonte termal atrás do castelo dos professores, e eu aparentemente só agora descobri, depois de estar aqui quase um ano porque alguém não me disse. Puta! Como está a água? Abri os olhos, olhando para cima, incapaz de manter a surpresa fora do meu rosto. Meu professor estava lá, escatage, bem acima de mim, completamente nu. Erro? Reinicei em andamento. Quanto tempo você pretende olhar? Ela riu, caminhando até a borda e mergulhando os pés dentro. Seria difícil descrever como essa mulher era bonita. E a confiança que ela andou por aí sob o meu olhar. Ela realmente não sentiu qualquer quantidade de timidez para estar nu na minha frente. Enquanto eu puder, eu a tirei de volta. Em uma nota lateral, essa ilusão fez justiça a ela. Seus lábios enrolados, divertido com minhas palavras. Talvez haja esperança para você ainda. Ela deslizou para baixo na água, permitindo que seu decote amplo para ficar logo acima da linha d'água. Eu vi o céu. A morte não me assusta mais. Você está aqui apenas para me provocar? Eu perguntei, afastando meu olhar, mas a imagem foi queimada para sempre em minha mente. Duvido que homens saudáveis com desejo de sexo ou mais justo esqueçam algo assim. Talvez seja apenas um benefício paralelo? Ela sorriu, Scottin mais perto de mim. Será que, deixá-lo desconfortável? Ela disse, timidamente, usando os braços para empurrar os seios juntos. Os olhos dela fecharam com os meus por um momento antes que ela se quebrasse e começasse a rir. Você é tão parecido com 70, mas tão diferente, que ele não teria esperado nenhum momento para me pular. Não me compare com esse vira-lata. Eu fiz caretas. O próprio epítome de cada buraco é um objetivo. Pensei que com uma certa parte do meu corpo. Muitas vezes, mas eu pelo menos tinha alguns padrões. Hum, devo também ensinar-lhe a minha amizade das coxas então? Ela levantou-se, olhando para mim. Não foi isso que você disse antes? Você foi levado pelas minhas pernas? Ela deu um olhar sensual. É meu dever ensiná-lo tudo que eu puder. Não sei como responder a essa pergunta. Acho que nunca estive em uma situação como essa antes, e me acho incerto sobre como proceder. Não sou estranho ao toque de uma mulher, mas isso era outra coisa. Eu acredito que eu lhe devo uma recompensa depois de tudo. Ela chegou perto o suficiente para sussurrar no meu ouvido. Que tal? Você deseja dividir minha cama hoje à noite? Você só tem que dizer as palavras. Ela estava tentando me fazer desistir? Foi só algum tipo de jogo para ela? Eu estava tentado. Oh, eu estava tão tentado, mas eu também tinha meu próprio orgulho. Virei-me para enfrentá-la. Minha mão chegando para gentilmente acariciar seu cheque, nossos rostos estavam um pouco separados. Gentilmente, coloquei meus lábios contra os dela por um breve momento. Não obrigado. Eu respondi, fugindo. O olhar em seu rosto, era um que eu iria valorizar. O olhar de total perplexidade com a minha declaração. Alguém já disse, não, para ela sim? Tenho certeza que ela está acostumada com qualquer homem que ela proposse para praticamente aproveitar a chance. Diabos, foi preciso muito mais força de vontade do que eu estava disposto a admitir que declinava. Mesmo assim, não pude deixar de sorrir para sua expressão perplexa. Estou orgulhoso de você. Dry disse que saí das fontes termais, deixando minha professora para seus próprios pensamentos. Embora eu esteja curioso para saber por que você não. Você sabe. Foda-se, não pude deixar de rir. Eu não sou uma criança. Eu disse, balançando a cabeça. Mas para ser honesto, eu não tenho 100% de certeza de mim mesmo. Eu acho que parece meio barato, como se ela não estivesse realmente, em além de pura foda, e se cruzássemos essa linha. Eu não acho que eu poderia parar de cair, e seria tornar nosso relacionamento estranho, se fosse apenas meu único afeto lateral. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!